Nesse caso do Flávio Bolsonaro, o filho do presidente está adotando a hipocrisia como tática de campanha. Ele enfiou o Lula e o Sérgio Moro dentro de um mesmo artigo, atirou contra os dois sem se dar conta de que está atingindo o próprio pé. Segundo o Flávio Bolsonaro, não faltaram provas de que o Lula saqueou o Brasil, escalpelou estatais como a Petrobras e ele culpa o Moro pela abertura da cela do Lula. Nessa tese, se o ex-juiz não tivesse descumprido ou violado a lei, o Lula ainda estaria preso, estaria atrás das grades, porque o Supremo não teria anulado as sentenças. Quem não quiser fazer papel de bobo, precisa atrasar o relógio até outubro de 2014. Nessa época, o então juiz Sérgio Moro ouviu o depoimento do Paulo Roberto Costa, que era diretor de abastecimento da Petrobras. Esse Paulo Roberto, que foi o primeiro delator da Lava Jato, ele desnudou o esquema de pilhagem que funcionou na Petrobras. No final do depoimento, o Paulinho, como o Lula o chamava, disse ter trabalhado durante 35 anos na Petrobras. Desse período, 27 anos, ele diz que foi um trabalho sem nenhuma mácula. De repente, ele virou diretor da Petrobras por indicação do PP, hoje batizado de Progressistas. Foi a partir do envolvimento com o que o Paulo Roberto chamava de grupos políticos que usam a oração de São Francisco, que é dando, que se recebe, foi a partir desse envolvimento que o Paulo Roberto diz ter se corrompido. O PP, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, se tornou freguês de caderneta da Lava Jato, era campeão no ranking dos enrolados na operação. Hoje, o partido comanda a Casa Civil, a Câmara dos Deputados e controla o orçamento secreto criado durante o governo Bolsonaro. Os caciques do PP integram o comitê eleitoral, que discute com o Flávio Bolsonaro semanalmente os rumos da campanha à reeleição. Compõe também esse comitê o ex-presidiário do Mensalão, Valdemar Costa Neto, dono do PL, agora partido do presidente Bolsonaro. Na mesma edição em que publica esse artigo, a Folha traz uma reportagem que mostra que o Flávio Bolsonaro agiu na Receita Federal para tentar desacreditar o trabalho do COAF, que deu origem ao escândalo da rachadinha, em que ele está metido até a raiz dos cabelos. Então, o Flávio Bolsonaro fala do mau cheiro alheio, sem se dar conta, Fabíola, de que ele compõe um aglomerado de gambás. É esse personagem que está atirando contra os outros, sem se dar conta de que atira contra o próprio pé.